Salve galera do canal, tamo de volta Zé Augusto na área com mais um vídeo aqui no Knockout, mais um vídeo falando um pouco do Charles do Bronx Oliveira e também do UFC 274. Mais cedo rolou o vídeo da pesagem, onde a gente falou do fato do Charles Oliveira não ter batido peso da luta principal contra o Justin Gate, agora não vale mais o cinturão para o Charles do Bronx, somente para o Justin Gate e agora a gente tem um comunicado oficial do UFC, está lá no site do UFC e eu vou pôr na tela aí para vocês, neste comunicado está escrito o seguinte, Charles Oliveira não bateu peso para sua luta contra Justin Gate no UFC 274 na tarde desta sexta-feira em Phoenix, pesando oficialmente 70,5 kg. Como resultado, Charles perderá uma porcentagem da sua bolsa. Neste momento, Charles do Bronx permanece como campeão do peso leve do UFC, mas no início da luta principal de amanhã, ele deixará o título dos leves vago. A luta será realizada normalmente, mas apenas Justin Gate estará elegível para conquistar o cinturão. Caso o Charles vença, ele será candidato número 1 ao título vago do peso leve e enfrentará o próximo desafiante em data e local a serem definidos. Bem, tá então o comunicado oficial do UFC confirmando então que o Charles do Bronx vai perder o cinturão assim que a luta começar, o título fica vago. Caso o Charles do Bronx consiga a vitória, ele se torna o desafiante número 1 e o Justin Gate, vencendo, ele será o novo campeão da categoria. Então, na minha opinião, o fato do do Bronx não bater o peso por 200 gramas é realmente muito lamentável. Então, o do Bronx e a sua equipe vão ter que estar 100% concentrado. Tem que estar 100% concentrado, manter a estratégia, porque o do Bronx, na minha opinião, ainda assim mesmo com todos esses problemas, ele tem totais condições de vencer essa luta contra o Gate. Não é porque ele teve esses problemas aqui com corte de peso que ele vai passar a ser um lutador sem chance da vitória. É claro que o fato dele ter perdido 3 horas da reidratação, isso aqui vai contar muito. Talvez o do Bronx chegue um pouco debilitado na luta. Não creio que ele vai estar 100% do que seria se ele batesse o peso no início da pesagem, mas são obstáculos que o do Bronx vai ter que passar por cima. Ele tem que subir no octógono amanhã, conseguir uma boa vitória, colocar o seu nome como desafiante número 1 para tentar reconquistar aquilo que é seu por direito, que é o cinturão. Tô na torcida aqui pelo Charles do Bronx, torço realmente para que ele consiga essa vitória amanhã. Falando dos demais lutadores, tivemos algumas reações ao fato do do Bronx não bater o peso. Vamos começar por ele, pelo comentarista do UFC, o Daniel Cormier. Ele fez essa crítica relacionada à balança, abre aspas. Se a balança mais pesada for verdade, isso não pode acontecer. Virada infeliz no UFC 274, fecha aspas, foi o que publicou aqui o Daniel Cormier. Alguns sites fizeram essa publicação aí que mostra o próprio Cormier segurando na toalha, o Shima Eve, o Habib segurando ali também para bater o peso, o Gerson apoiando o cotovelo no seu treinador, então o do Bronx pelo menos não fez isso, o do Bronx jogou limpo. Inclusive na última luta aqui do Habib contra o Gate, teve esse episódio aqui onde ele acabou dando uma segurada ali na toalha. Tivemos também essa publicação do Islam Makachev, onde ele deseja boa sorte aí para o Charles, independente do Charles não ter batido o peso. Ele fala o seguinte, de qualquer forma, mantenha a sua cabeça erguida, Charles, e boa sorte amanhã. Todos nós sabemos que você é o campeão por um motivo. Eu estou procurando o vencedor dessa luta. Quero lutar, quero lutar pelo título vago ou com o novo campeão. Fecha aspas, foi o que publicou aqui então o Islam Makachev. O Borrachinha partiu para a provocação para cima do do Bronx. Primeiro ele fez essa publicação aí com a foto ali do Charles Oliveira em cima da balança e do lado o Pat Pimbley está ali comendo um hambúrguer. Depois ele fez mais uma ali com o Pat Pimbley com um sorvete e na última ele coloca ali o Pimbley e o do Bronx numa competição de quem come mais hambúrguer. Então, deu uma provocada legal aqui o Paulo Borrachinha, que está fazendo muita publicação lá no seu Twitter recentemente. O Justin Gates acabou postando esse Twitter aí que eu estou pondo na tela, onde ele fala assim, Também o Edson Barbosa fez uma publicação onde o brasileiro fala assim, Cortar peso é muito difícil. É uma questão das razões pela qual eu estou pensando em subir para um 5'5". Fecha aspas, foi o que colocou aqui então o Edson Barbosa. Então, foram algumas reações aqui dos lutadores. O Conor McGregor também fez uma reação colocando aí na tela para vocês, onde ele coloca ali que está pegando o iate, está indo lá para substituir o do Bronx se ele não bater o peso. Então, o Conor McGregor já entrou na zoeira. Vamos aguardar para ver o quanto esse corte de peso vai prejudicar o do Bronx na luta de amanhã. A torcida é total pelo do Bronx. A gente fica meio chateado ali por ele não conseguir bater o peso, mas a gente não vai deixar de torcer. Não é isso que vai fazer com que a gente torça contra o brasileiro na luta de amanhã. Teremos live aqui no canal, então fica ligado aí para você não perder, tá bom? Vou encerrando o vídeo por aqui. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau. E foi.